O trabalho enquanto coordenador da rede de bibliotecas, somos uns construtores de pontes entre as bibliotecas escolares, as bibliotecas municipais, as autarquias e muitos outros parceiros, leva-nos a ter uma dinâmica de trabalho da promoção das bibliotecas e das literacias com uma população que vai para além das escolas e vai para além das bibliotecas, desta nossa vertente de trabalho que é circularmos por um território bastante vasto. E deixar quatro palavras pode ser construtor de pontes, parcerias, as competências e as literacias.